Existem vários desafios no Facebook. Tem desafios de dançar uma música, tem desafios de cantar um sucesso, tem desafios de emagrecer, desafios de fotografias, enfim. Fui desafiado pelo eleitor Joãozinho da Silva. O eleitor Joãozinho da Silva me desafiou a andar duas quadras aqui na rua de Ponta Porã. Essa rua aqui, o Joãozinho da Silva me desafiou e vamos ver se eu consigo concluir esse desafio. Aqui é o candidato Reinaldo de Alasca, número 171. É o candidato das notinhas. Vamos ver se eu consigo atravessar essa rua aqui, ok? Vamos lá então. Desafio aceito, hein, Joãozinho da Silva. Para vereador, vote Reinaldo de Alasca, número 171. O voto inconsciente, ele é gente da gente, ele é trabalhador, nosso vereador. É mais saúde, esporte, lazer e educação para a população. Dia 2 de outubro, eu voto para vereador. Para vereador, vote Reinaldo de Alasca, número 171. O vereador das notinhas. É, Joãozinho da Silva, vou ter que arregar, hein, vou ter que cancelar porque não consegui, perdi o desafio. Mas enfim, tentei, né? Um grande abraço e a gente se encontra no dia 2 de outubro. Vote 171. Reinaldo de Alasca, o candidato das notinhas. É nóis.